Auto Posto Timbozão 6, aqui você encontra serviços mecânicos, lavador, eletricista, borracharia e socorro a 24 horas. Hotel super moderno, onde prezamos por seu conforto. E você no Timbozão também encontra um delicioso churrasco, padaria e lançonete a MPM Ipiranga, com pães fresquinhos toda hora. Auto Posto Hotel e Restaurante Timbozão 6, onde você encontra os melhores preços e a qualidade que você precisa e merece. Rodovia BR-116, quilômetro 679, telefone 3753-1081, em Miradouro.